Tudo tem o seu tempo determinado, a sua vitória tem o seu tempo determinado O dia da salvação da sua casa, já está determinado o céu Deus esta noite ele está dizendo, não te assustes, não fique preocupado, não fique assustado Você tem pressa, Deus tem tempo, e esta noite ele está dizendo Há um tempo para todo o propósito de março do céu Esta noite ele está me dizendo, para me dizer que ele não se esqueceu Da promessa que ele te fez, ele não se esqueceu Daquela palavra que ele disse, que salvaria tua casa, que curaria o enfermo Que faria o milagre acontecer, durante esta semana você pensou Que Deus havia esquecido, essa Deus eu não esqueci Para todo o propósito do tempo, exige um tempo determinado para a sua vitória Se você me ame